Você sabia que o Uruguai já fez parte do Brasil? Os portugueses sempre se interessaram pela Banda Oriental do Rio Uruguai, por fins econômicos. Em 1680, eles fundaram a Colônia do Sacramento, firmando as bases da futura província cisplatina. Em 1811, houve a primeira campanha luso-brasileira, auxiliando os espanhóis contra o general Artigas e os apoiadores rebeldes da Argentina. Em 1816, o rei Dom João VI enviou para a região uma divisão de voluntários reais, comandada pelo general Carlos Frederico Lecô, que tomou a cidade de Maldonado e ocupou Montevidéu, em 1817. Em 1821, o Congresso foi reunido e o território uruguaio tornou-se uma província do Brasil. A Argentina, insatisfeita com a anexação, forçou uma nova deliberação sobre o status da província, que, mediada pela Inglaterra, estabeleceu o país que conhecemos hoje como Uruguai, em 1828. No acordo, o Brasil recuperou o território oeste do Rio Grande do Sul, conhecido como a região das missões.